Bem, no Ministério da Economia, Paulo Guedes recebeu uma carta de empresas que pedem seriedade nas negociações, sobretudo com servidores da Receita Federal. Por causa da operação padrão adotada pela categoria, a liberação de mercadorias em portos e aeroportos chega a levar três meses. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Paulo Enger, a situação é preocupante e pode até gerar desabastecimento. Com mais de 80 dias de atraso, esses estoques já estão acabando. Então, até que isso chegue na linha produtiva e seja, de fato, processado, tem um tempo razoável e tem a distribuição. Neste momento, eu te digo, o abastecimento está normal, mas alertamos as autoridades de que não dá para continuar nessa situação. O presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, Geraldo Seixas, defende que a operação padrão é legítima. Segundo ele, uma paralisação total seria ainda pior. Se nós não queremos radicalizar esse ponto, nós entendemos que existe sim a possibilidade desse problema se resolver a curto prazo, mas nós temos que deixar essa matéria pautada e a maneira de chamar atenção, numa delas, é o caso da operação padrão. Até porque, veja só, nós também temos outras questões a serem tratadas com o governo. Algumas têm andado, mas de forma ainda incipiente. Tchau. Tchau.